Importante que quando a gente perceba, então, que tem algo de diferente no desenvolvimento dessa criança, ou seja, a criança está se desenvolvendo de forma atípica, então a gente precisa investigar quais podem ser essas possíveis causas, né? Os motivos que essa criança não está se desenvolvendo de acordo com as normas, inclusive padrão da sua sociedade, porque desenvolvimento infantil, gente, é meio que universal, ele está associado à cognição, à maturação do sujeito também. Então, à medida que o sujeito vai tendo a sua maturação biológica e vai recebendo estimulação do ambiente, ele vai se desenvolvendo, tá? Então, algumas crianças que mesmo sem nascer, sem qualquer tipo de condição de risco, elas podem apresentar desenvolvimento atípico também, né? Ou seja, atraso no desenvolvimento. E por que isso acontece? Em geral, porque o meio, o social, não está estimulando de forma adequada essa criança. Então, vamos supor se a mãe tem depressão, né? Ela está com depressão pós-parto e o pai não está com licença paternidade, está trabalhando, não tem ninguém ali perto para dar uma ajuda. Então, essa mulher adoecida, muitas vezes, ela tem que ser a única cuidadora desse bebê. Provavelmente, essa criança vai apresentar um desenvolvimento atípico. Por quê? Porque essa mãe não está tendo energia para estimular de forma adequada esse bebê, essa criança, tá certo? Não significa que essa criança está apresentando um desenvolvimento atípico por falta de condições biológicas, de desenvolvimento neuronal. Não, na maioria das vezes, é realmente a falta de estimulação do ambiente. Então, a gente consegue solucionar isso sabendo, conhecendo o que esperar, né? Em cada idade da criança, né? O que esperar de comportamento para que a gente possa analisar se ela está se desenvolvendo de forma normal ou não. Se ela está apresentando um atraso nesse desenvolvimento.